No último episódio dessa série, eu construí um mob spawner gigantesco aqui no meu mapa. E pra decorar esse blocão de pedra, não vai ser fácil. Vou precisar de muito vidro fosco, já que a farm tem que ser 100% a prova de luz. E então, pra isso, eu vou precisar de ametista. É... muita ametista. Vamos lá então, rapaziada. Mas antes da gente partir pra construção da nossa farm de ametista, eu quero fazer uma paradinha que vai me ajudar bastante. Que nesse caso, é um novo capacete. Como essa farm tem que ficar completamente embaixo d'água, eu tô pensando em fazer um capacetezinho encantado com infinidade aquática ou respiração. E eu acho que já vai ser o suficiente. Infelizmente, nenhum dos meus aldeões troca esses encantamentos. Então, eu vou ter que gastar o meu XP. Mas tem um problema nisso. Eu construí a farm no episódio passado, e se eu gastar muito XP, a farm vai ser engolida pela borda. Então, isso daí não vai funcionar direito, não. Preciso manter o meu XP, né? E eu tenho duas alternativas pra encantar. Eu posso usar a minha farm do Nether, que é a farm de Piglin. Ela funciona muito bem, é muito eficiente. E ela gera muito XP pra mim. Eu também tenho essa farm aqui de XP, que é basicamente uma farm de batatas. Que me gera muitas batatas. E essas batatas todas vêm parar aqui embaixo, onde elas deveriam estar sendo queimadas. Mas é aí que entra o problema dessa farm. Ela não tem combustível. O que eu tava fazendo pra abastecer essa farm é o seguinte. Aqui na minha base mesmo, logo aqui do lado, eu tenho uma farm de lava. E o que eu fazia, basicamente, era vir aqui, ligava essa farm, pegava um monte de lava. E depois era só vir aqui, depositar tudo nesse baú, e pronto. Teoricamente, aqui as fornalhas já vão estar ligando. Beleza, funcionou. E é isso aí, tá ligado? Vai queimar 100 itens. E... É horrível. É muito chato ter que ficar pegando lava toda vez. Então, é o seguinte. Eu vou começar destruindo isso daqui. Eu vou reformar totalmente essa farm. Porque uma farm de XP funcionando, pra mim, tá pouco, tá ligado? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi tirar aqui os trilhos, né? Porque eu vou mudar tudo pra funil. Então, eu vou precisar de bastante funil. Vai ter que ter, tipo, uns 3 andares de funil aqui. E eu vou substituir o combustível dessa farm de lava por tapetes. É, eu vou utilizar o meu primeiro bug nessa série. E eu acho que vai ser o único também. A maioria das pessoas duplica areia. Mas... Eu não tenho como duplicar areia, né? Afinal de contas, eu ainda não cheguei no The End. Então, eu vou duplicar tapete. É o que tem pra hoje, tá ligado? Bom, vamos lá, então. O primeiro passo que a gente vai precisar fazer aqui é quebrar a área onde vai ficar essas máquinas, né? Vão ser 4 máquinas pra alimentar toda essa mini fábrica, digamos assim. São 12 fornalhas. Cara, realmente gastar muito tapete fazer isso daqui. Mas... Fazer o quê, né? Oh my God. Tá vendo? Tá vendo que eu preciso de um capacete, velho? Eu tô falando. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar já os itens e um pouco de bloco, né? Pra tampar essa água. Ai, eu esqueci. Eu esqueci. Não, eu esqueci. Tá de boa, relaxa. Oxi. Fala, galerinha. Beleza? Tá, eu vou precisar de muito funil aqui. É... Mano, eu tô muito confuso porque tem muita coisa pra fazer, tá ligado? Eu tenho que pôr funil, eu tenho que tirar aquela água, eu tenho que cavar mais. Tô precisando chamar um convidado pra essa série, mano. Comenta aí alguém que trabalha de graça, fazendo favor, galera. Bom, fazer funil não vai ser problema porque eu peguei bastante madeira antes de começar esse vídeo. É... E eu fiz isso porque todo vídeo tem um take meu pegando madeira e eu não aguento mais. Eu já peguei bastante coisa aqui pra não faltar madeira. Eu sei que eu vou precisar, tipo, de meio pack pelo menos. Acho que até um pouco mais na real. Eu vou fazer tudo. Eu vou precisar de funil em algum momento mesmo, então pronto. Tá aí, 37 funis. Acho que já vai ser o suficiente. Tomara, hein, galerinha? Ó, eu preciso de 3, beleza. Ah, e eu podia ter tirado aqui, né? Não vou usar mais. Hum, perdi tempo em madeira. Tudo bem, né? É, vamos lá. Vamos continuar aqui. E beleza, já tá pronto. Eu tenho que fazer assim, rapaziada. Porque o carrinho, ele não dá conta, tá ligado? Como eu disse, o tapete, ele queima muito mais rápido do que qualquer outro item. Então, meio que eu preciso que ele entregue bem rápido também, tá ligado? Bom, vamos quebrando aqui a área onde vai cair os tapetes. Ai, meu Deus do céu. Ainda tem água, velho. Sério isso? Tá, vamos lá. Eu acho que o espaço já tá adequado, mais ou menos, né? Então, vamos começar a construir essa farm. Primeiro, eu vou colocar esses dois bloquinhos aqui com alavanca ativada. Agora, o pistão grudento. Slime, slime. Slime, slime. Acho que todo mundo conhece esse bagulho, né, velho? Não é possível. E agora, só finalizar aqui. Tapete, tapete. E, cara, tá pronto já, mano. É isso daqui, mano. É a farm mais difícil do mundo. Se eu ligar aqui, ele entra num looping e basicamente fica duplicando o tapete, né? Bom, enfim. Antes de ligar e antes de fazer mais duas, né? Porque só essas duas aqui não dão conta do recado. Eu tenho que fazer mais duas ainda. Eu vou fazer em cima delas. Porém, antes disso, eu tenho que vir aqui e colocar dois baldinhos da água e beleza. Agora, elas já vão escorrer até o final dos funis. Aqui, eu vou colocar uma lava, moleque. Perigo, perigo, hein? Perigo. Uh. Isso daqui é basicamente pra evitar o lag no meu mapa, né? Porque caso ele produza mais do que o necessário, ele vai cair aqui os tapetes e pronto. Foram excluídos do meu mapa. Eles não vão ficar aqui lagando meu jogo, né? Bom, mas como eu disse, vamos lá construir mais uma. Ixi. Primeiro eu tenho que aumentar isso daqui, né? Não, não, não. Por favor, por favor. Não estrague tudo. Tá, vamos lá então. Sobe dois aqui. Beleza. E basicamente é só repetir o que tá ali embaixo, tá ligado? Colocou aqui. Vem com esse. Opa. Fiz errado. Fiz um abaixo. Calma. Relaxou. Relaxou. Pronto. Agora sim. Alavanca. Alavanca. Pistão. E pistão. Pra finalizar agora o slime. Ô, bosta. E tá finalizado, moleque. Tá pronta aqui já as duas máquinas, que vão ser os nossos duplicadores. Cara, agora eu posso dizer que isso daqui oficialmente é uma fábrica de XP. Não é possível. O bagulho vai ficar ligado por máquinas 24 horas, tá ligado? Tudo isso pra eu ficar rico. E ó, aqui... Aqui já tá... Já tá rodando, filho. Já tem tapete me gerando XP aqui. Calma, eu tenho que ligar isso daqui, mas mano, vai ficar um barulho absurdo. Eu tenho certeza. Mas vamos lá, né? Não tem... Não tem outra escolha. Calma aí, calma aí. Eu não coloquei lava aqui. Muito bem reparado. Parabéns pra mim mesmo. É nóis. E vamos lá. Vamos ligar isso daqui. Coisa linda. Tá funcionando. Meu Deus do céu, meu. Nossa senhora. Parece aquelas locomotivas antigas. Aqueles maria fumaça. Olha isso, cara. Que que é isso, meu irmão? Bom, eu vou ficar por aqui dando uma ajustada. Vendo se não tem nada de errado. E... Verificando o que eu posso fazer pra melhorar. Enquanto isso, eu vou deixar rolando pra vocês uma timelapse de todas as fornalhas ligando. Bom, vamos ver aí quando tiver tudo ligadinho, tudo cheinho. Aí sim eu já posso falar que é um sucesso a nossa nova fábrica. Já se passou aí algum tempo? E meus amigos, a farm foi um sucesso. Nossa fábrica de XP tá muito boa, muito eficiente. Eu fiz algumas reformas. Eu troquei esses trilhos aqui por esses trilhos de ouro, né? Que são os trilhos elétricos. Porque assim eu distribuí as batatas mais rápido, né? E cara, olha isso. Tá tudo muito lotado de tapete. Olha, como vocês podem ver, ó. Os tapetes ficam aqui batendo na parede infinitamente. Até que uma hora ele cai. E todo tapete que não vai ser usado já é jogado na lava, né? Olha isso, mano. Perfeito. E tá funcionando a nossa farm, rapaziada. É isso daqui mesmo. Bom, vamos lá. Tudo pronto pra gente começar a encantar os nossos itens. Vamos colocar a mesa de encantamento aqui. E proteção. Respiração. Respiração por dois níveis. Mas é respiração um, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Meu Deus do céu. Tô vendo que eu vou gastar muito XP, véi. Ô, droga. Tá, vamos lá. Por favor, seja rápido. Ai, ai, ai. O nível dói demais. Dói demais. Dói demais. Perfuração. Mano, o bagulho não vem, velho. Simplesmente não vem o que eu preciso. Isso daqui, hein? Proteção e mais alguma coisa. Ai, meu Deus. Eu não quero arriscar, velho. É, acabou meus níveis, né? Inspiração um. Não. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Por favor, por favor. Infinidade aquática. Afinidade aquática. Tá, é isso. É isso. É isso. É só o que eu preciso. Obrigado. Mano, olha meu nível, velho. Tá, calma. Eu tive algumas ideias pra dar uma recuperada aqui. Calma. Eu posso. Posso gastar os livros aqui de novo. E eu ganho XP, né? Oba. Não deu nenhum nível. Legal. Mais dois. Encantei. 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 Não tô nem aí. Não tô nem aí. Tá, estamos equipados. Agora a gente tem que ver quanto XP tá dando essa farm aqui, né? Lembrando, lembrando. Calma, calma. Antes da gente descer e pegar o XP. No dia que eu criei essa farm, eu expliquei claramente que ela é uma farm que funciona com o tempo. Ela precisa de tempo, ok? Ela demora pra pegar bastante XP. E como é que ela funciona? Pra quem não sabe, basicamente quando uma fornalha queima um item, porém esse item sai da fornalha sem você pegar, basicamente o que acontece é o seguinte. Ela vai acumulando o XP dessa queimada dentro da fornalha. Então, quando eu tirar um item de lá, ele vai me dar o XP de vários itens que queimaram, entendeu? Eu acho que deu pra entender, né? Bom, pra fazer funcionar é basicamente só desligar todas as fornalhas. E vamos sair pegando batata agora, mano. Ó, se eu conseguir de novo 770, já tá bom, né? Bom, vamos ver. Ok, ok, beleza. Essa aqui não deu nada. Tá. Opa. Opa, meus amigos. Ih, não vai dar. 768, beleza. Vai, 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 vai. Meu Deus, não deu nada. Ah, não, véi. Putz. Putz. Por dois, hein, galera. Por dois. Tá bom, eu sabia que não ia ter tanto XP aqui, porque eu peguei recentemente. E eu não recarrego muito essa farm, então ela não tava queimando tanto, né? Era muito chato ficar trazendo lava daqui pra lá, então eu não tava abastecendo ela. Agora ela vai ficar aqui automaticamente funcionando. Ahn... E é isso, né? Primeiro problema resolvido. Agora, mano. Agora é a parte que interessa, né, meus amigos? Agora a gente vai atrás das ametistas. E bom, dessa vez eu pirei geral, mano. Eu não tô nem aí. Eu vou construir a farm inteiramente de bloco de ferro. Eu não sei por quê. Eu não sei. Não tem um motivo. Eu só quero fazer, tá ligado? Vou até levar tudo. É que eu precise, né? Bom, eu achei que eu ia ter que ficar procurando detrito, mas na real, mano... Eu lembrei onde é que tem, tá ligado? Poderia fingir aqui, né, que eu tô procurando e tal. Mas, mano, é que é literalmente o único lugar que eu já cavei. A única grande caverna que eu realmente explorei aqui no jogo. E tem um detrito aqui, mano. E é logo embaixo da minha base, o que vai facilitar bastante. Porque não tem como deixar tão automático essa farm. Vish. Isso daí escapou da farm do Vinicius XIII. E basicamente essa farm tá pra cá, mano. Não, não tá pra cá, não. Ó como é que eu tô sabendo. Peraí! Ah, é pra cá, é pra cá, ó. Pula pra cá, beleza. E agora é só seguir aqui. Essa área aqui tá basicamente o tempo inteiro sendo carregada, porque é o centro do mapa. Cara, vou fazer do jeito que todos os youtubers fizeram. Vou copiar todo mundo. Só que a minha vai ser de ferro, né? Porque eu sou rico. E tá aqui, mano. Tá aqui o nosso grande detrito. Vamos lá, véi. Vou deixar aqui já os blocos de ferro preparado. E vou deixar aqui uns baús pra eu colocar os itens que eu for pegando, né? Bom, eu nem vou montar esse beacon aqui que eu trouxe, mano, porque tem um pequeno problema essa farm, né? Tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer aqui. Acho que todo mundo já manja dessa farmzinha, mas basicamente, pra quem não sabe, esse daqui é o bloco que a gente não pode quebrar. E sim, ele quebra com apenas um clique. Não, eu quebrei o bloco. Obrigado, Minecraft. Esse bloco aqui gera as ametistas e é ele que a gente quer. O resto, a gente pode descer a picareta sem dó. Inclusive, é um bloco bem bonito, né, véi? Ai, meu Deus. Quanto bicho, véi. Bom, vamos lá então, né? O que a gente tem que tentar fazer aqui é limpar ao máximo e depois colocar isso daqui tudo debaixo da água. Beleza, a primeira parte já tá finalizada. A gente deixou só os geradores de ametista, só as drusas e, cara, ficou meio esquisito isso, né? Bom, e o próximo passo agora é a gente dar uma plainada nisso daqui, né? Deixar tudo bem retinho, tudo bem arrumado pra receber daí toda a água que vai vir por cima, né? Então, bora lá. Eu acho que eu vou tirar uns dois blocos de distância e aí aqui vai vir o ferro, né? Ih, lá ele, ó. Nossa, mano, isso demorou demais. Acabou com a minha picareta. Eu tô sem comida, mano. Eu vou ter que voltar pra minha base, né? Eu que não vou comer carne podre. Pra 17 dias só nesse mapa, não é à toa. Eu me recuso a comer carne podre. Ixi, agora eu não posso mais nem correr. Putz, calma, calma. Tá de boa, não vai ter bicho. Aqui tá bem iluminado. É uma área tranquila, segura. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu. Pra onde que é a minha casa? Sai! Não sei, eu não sei onde é que é a minha casa. É aqui. Ufa. Nossa, é meu último pack. Ah, não. É o último pack dourado, né? Tem bastante ainda. Isso que eu já destruí minha farm de cenoura faz tempo, né? Bom, e vamos começar então porque é agora que essa farm vai ser moldada. Opa, tudo bem? Foi mal, foi mal. Não queria estragar a festinha, mas... Tá ligado? É minha farm, né, mano? Cara, eu tô achando que eu vou ter que pegar mais ferro depois porque isso daqui não vai ser o suficiente não, hein? Bom, já comecei aqui. Quero começar logo pra terminar logo. Ai, cansei. Chega. Já fiz o chão, já. Eu vou ter que fazer tudo, né? Não tem jeito. Vambora. Acabou. Eu vou ter que pegar mais bloco de ferro. Eu sabia que não ia dar, véi. Bom, mas acho que se eu encher meu inventário dessa vez, é possível que dê certo. Mas vamos lá. Tá, e dessa vez eu vou pegar aqui, direto na fonte, os nossos ferros. Por quê, mano? Porque sim, tá ligado? Eu tenho bloco de ferro lá, bastante, inclusive. Mas essa farm com certeza já tá lotada. E... É, seria bom eu dar uma esvaziada aqui, né? Só pra não ficar tanto ferro aqui parado. Tá, essas flores aqui eu vou ter que jogar fora, mano. Tem muita flor, mano. Se duvidar, essa farm aqui é mais de flor do que de ferro, tá ligado? Vamos finalizar daqui os nossos trabalhos. É... Eu descartei bastante flor. E, cara, acho que deu uma quantia legal até de ferro. Tá, eu vou pegar mais um pouco de ferro só pra garantir. Mas eu acho que tá bom já, né? Meu Deus, eu achei que era uma ametista. Mano, olha isso. O encantamento dele lembra uma ametista, velho. Que bizarro. Calma aí, velho. Deixa eu pegar minha espada aqui. Você é apressadinho, né? Você é apressadinho, né? É... Agora a gente já pode continuar aqui o nosso serviço, né? Vamos finalizar aí, velho. Bom, agora sim a gente pode começar a construir o teto aqui dessa farm, né? Que no caso vai ser um teto temporário. É só pra gente colocar água aqui em cima. Cara, eu acho que eu trouxe pouca terra, né? É um buraco meio grande isso daqui. Que isso, mano? Ô, louco, velho. Pedreiro me derrubou. Sai fora. Ó, o minical. Tá, beleza, beleza. Uh, batata? Mano, finalmente. Eu tava procurando esse item desde o início do jogo. Acabou, acabou os blocos. Acabou os blocos. Não, eu sou muito burro. Fechou. Lindo demais. Tá, o nosso próximo passo agora é encher isso daqui da água, né? O que que tudo que eu vou construir é um buraco cheio d'água, hein? Meio suspeito isso. Bom, e logo do lado da farm tem essa área aqui. Então ficou bem fácil pra eu pegar água, né? Meu Deus! Tá, vamos lá. É só colocar assim, eu acho, né? Blau. Tá, beleza. Esse daqui já virou infinito. Agora vai juntando pra cá também. Sempre pulando um bloco. E foi. Nossa senhora, mano. Tá muito mais fácil agora fazer um bagulho cheio d'água. Bom, e agora é só a gente ir destruindo tudo aqui que já deve estar funcionando perfeitamente. E, cara, ali embaixo eu não vou fazer nenhum sistema. Eu pensei em fazer mais ou menos parecida com a do Vinícius. E ele faz um coletor lá embaixo e tal. E aqui em cima ele deixa meio que uma correnteza. Mas não faz tanta diferença isso. Eu posso pegar com a minha mãozinha mesmo. Eu não me importo de perder um tempinho nadando aqui. Até porque é mó bonito esse lugar aqui, ó. Pra dar um nado, tá ligado? Meu Deus. O que que tá acontecendo? Ai, velho. Já gostei da farm. Bom, se a farm não for muito eficiente, eu nem me importo. Eu tô me divertindo aqui já. Mano, essa afinidade aquática aqui faz o quê? Porque tá acabando minhas bolhas ali, né? Achei que... Oxi. Achei que eu não precisava mais respirar, velho. Tá, como vocês tão vendo, ficou meio bugado ainda. Tá com uns rastros de... Sei lá, velho. Falta de água, tá ligado? E é o seguinte, galera. Pra resolver isso, mano, é muito fácil. É só vir aqui, ó. Colocar um balde d'água e pronto. Tá resolvido já essa questão, tá ligado? Beleza. É só ir colocando água aqui com muita calma. Ai, meu Deus do céu. Que capacete horrível, cara. Eu perdi meu XP pra nada, praticamente. Bom, bora continuar aqui então a nossa saga da água infinita, né? Ai, meu Deus do céu. Que porcaria de encantamento, cara. É, galera. Tá dando um trabalhão isso daqui, porque eu preciso colocar, ó... Em todas as laterais da nossa drusa, do nosso gerador de ametista, tá ligado? Tem que colocar em todos os lados. E embaixo são seis baldes de água por drusa. Mano, isso daqui vai demorar demais, velho. Vai ser a parte mais chata do processo. Eu tenho certeza disso. Olha isso, cara. Olha isso. Uma por uma, rapaziada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Cê é louco? Nossa, mano. Que vacilão, velho. Não, não. Ah, velho. Toda hora é isso, cara. Bom, já não sei mais se isso daqui é uma mob farm. Se isso daqui é uma farm de ametista. Eu tô um pouco confuso. Mas parece que tá dando certo, hein? Foi? Mentira. 100% concluída? Nossa, mano. É isso, rapaziada. Foi? Bom, eu acho que já tá na hora da gente fazer a primeira coleta aqui da nossa farm. Eu sei que ainda tem algumas ametistas crescendo. Mas eu vou tirar tudo, rapaziada. Quero ver como é que vai ficar tudo limpinho aqui. Como é que vai ser. E vamos lá, cara. Tô aqui com a minha picareta de fortuna 3, né? Olha, eu espero pelo menos uma linha aqui do meu inventário cheia de ametista, velho. Senão não compensou a nossa farm. E como eu já expliquei, é muito bom a gente tá embaixo d'água, rapaziada. Porque assim a gente quebra um pouco mais devagar as ametistas, né? E aí não tem aquele perigo de quebrar esse bloco aqui que spawna. E aí cagar com a farm inteira, né? Mano, esse capacete aqui foi um erro, hein, velho. Meu Deus do céu. Tá, vou pegar só os que tá grande mesmo, porque eu tô vendo que eu vou fazer cagada aqui. E beleza, eu acho que eu coletei já aí a maioria das ametistas. Que já davam pra pegar, né? Que vão me render alguma coisa. E esse aqui foi o resultado, meus amigos. É, deu um pouquinho mais do que eu tava esperando. Tá, depois eu vejo aqui qual que vai ser a ideia da tampa dessa farm. Porque, é, ficou meio ruim, né? Qualquer bicho consegue subir aqui. Mas depois eu vejo o que fazer. Qualquer coisa eu só fecho com ferro mesmo. E deixo um bloquinho ali no canto pra entrar e sair. E tá pronto, tá ligado? Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Beleza, eu vou ter que deixar bastante item ali pra trás. Naqueles baús ali que eu fiz, né? Mas, cara, não tem jeito. Não tem como eu trazer tudo de uma vez. E, galera, pra fechar de vez esse episódio. Eu quero ver quantos vidros eu vou conseguir fazer com esse tanto de ametista aqui. Se eu não me engano, eu uso quatro ametistas e ele duplica o vidro, né? Nossa senhora, eu não faço ideia, na real. Eu nunca mexi com ametista na minha vida. E, galera, tá aqui. Todas as minhas ametistas deu quase duas linhas do inventário. Muito, muito bom. E o que eu preciso fazer agora é conseguir vidro, né? Vocês sabem que a areia não é muito forte aqui desse mapa. Então, o nosso vidro aqui todo vem à base de trocas. E é isso que eu vou fazer agora, mano. Vou passar aqui algumas horinhas trocando. É sério, vai demorar bastante, eu acho. Tem que vir aqui, comprar vidro. Comprar aqui também. Opa, mais um pouquinho. Ô, promoção, valeu, tamo junto. Olha, vidro. E agora é só transformar tudo isso daqui, mano, em painel. Meu Deus do céu. E com esse painel, eu compro mais esmeralda. E agora com mais esmeralda... É... O ciclo recomeça, basicamente. Bom, finalizei aqui. Isso daqui é tudo que eu tenho pra gastar. No caso, acabou as ametistas, porque vidro, mano. Eu acabei conseguindo até mais do que necessário. E eu ainda consegui uns dois packs a mais de esmeralda nessa brincadeira. Bom, então vamos lá, tá na hora da gente fazer os nossos primeiros vidros foscos. Meu Deus, é muito plural. Vidros foscos? Ah, vamos lá. Fosco, beleza. E tá aqui, rapaziada. Tá aqui o nosso vidro fosco. É a primeira vez, eu acho, que eu tô craftando isso. E, cara, perfeito. Pra quem não sabe, isso daqui vai ser usado na decoração da nossa farm. A farm que a gente construiu no último vídeo, né? Porque aquela farm tem que ser 100% à prova de luz. E isso daqui, mano, é genial. Porque isso daqui protege da luz e, ao mesmo tempo, você consegue enxergar lá dentro, tá ligado? Perfeito. Inclusive, deixa eu fazer uma coisinha aqui pra mostrar melhor ainda. Olha isso daqui, rapaziada. É isso que a gente acabou de craftar, véi. O que eu fiz, basicamente, foi tirar aquela textura que deixa tudo 100% brilhante. Eu uso aquilo lá pra eu conseguir enxergar melhor, que meu monitor tá morrendo. E pra vocês conseguirem enxergar melhor também, né? Pra ficar melhor no vídeo. E olha isso daqui, rapaziada. Basicamente, esse é um vidro que não passa luz, mano. É, olha isso, mano. Que bizarro, véi. Daqui pra dentro, é tudo escuro. E, ó, só de abrir aqui, mano, já entra uma iluminosidade boa, tá ligado? Então, basicamente, isso daqui serve pra ser um vidro, né? Onde eu vou conseguir enxergar o outro lado. Porém, ao mesmo tempo, é totalmente à prova de luz. Bom, é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Acho que ficou um pouquinho mais curto que o normal. Mas isso é porque eu tô preparando alguns projetos maiores pra vocês, beleza? Espero que vocês entendam. Deixa o like aí embaixo. Tamo junto. Agora a gente é rico de vidro fosco. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu e falou! Ó o barulho da farm de XP, velho. Eu não tô tancando isso daqui, velho. Mano, eu tenho um trem embaixo de casa, velho.